Alô, Malsa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser a reagir a conversas de Uber. Temos aqui a nossa equipe de produção. Digam olá! E vamos lá começar com a primeira conversa de hoje. Ouvira se diz assim, moço, boa noite. Você já está vindo? Ele, oito. E ele, pontos de interrogação. Oito! Oito! Ai, não está a falta de comunicação. Ai, não. Estou a mandou-lhe oito. Pode ser-lhe oito. Não, eu vou para o dedo. Eu estou a poupar o dedo. Próxima. Este é do William. Estou esperando aqui. E eu. Tinhas, era uma cara querendo me dar um couro. Deus me livre. E eu. Que é isso, cara? Minha mãe da volta da conversa. Estou na frente do Bia Shopping, sentada aqui. Eu percebi o corno. Acho que a canina as calças estão. Eu percebi o corno. Eu percebi o corno. Então, vamos à próxima. Bom, há, deve ser o motorista. Já cheguei. E o outro. Na frente da casa amarela é um príncipe muito lindo. Que o senhor está indo pescar para mim. E ele. Moça. Eu acho que você falta. Dá um beijo nele. Porque ele ainda está aqui com... Está um sapo. Estou brincando. E ela. Cá, 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 cá. O lugar sincero. O princese e o sapo. Ele é sincero. E ela também tem sentido do humor. Porque ela podia ter mandado para o outro lado. Exatamente. Ela podia ter mandado o dedo do marido. Ou pior. Ou pior. Ou pior. Vamos à próxima. Mas também ninguém pensa no outro. No príncipe. Do bairro, sabe? Coitado. Estou a falar dele. Exato. E ninguém pensa nos sentimentos da outra pessoa. Quem chamar não te sabe. Exatamente. Porque é assim. É porque é níveis muito altos. E depois é um nível muito baixo. Não há um intermédio. Do género. O normal ali. Ou. Outra coisa. O que é bonito para ti. Pode não ser bonito para mim. Exato. Pode ter uns dentes tortos. Ter um olho para cima e um para baixo. E tu achares o lindo morrer. E o outro achares que não. Exato. Exato mesmo. O outro achares que não tem um problema. Aqui diz. Bicho. Eu amo esses sprints do Uber. Diz assim. Boa noite. Cheguei. Estou na porta do cemitério. E a outra diz. Boa noite. A minha mãe e a minha irmã já estão saindo. E ele. Do cemitério. E ela. Isso. Ave Maria. Olha. Eu dito uma coisa. Uma coisa dessa eu não quero ir para o Uber. Quer ir para o cemitério de noite. Também não sei. Há pessoas que gostam. Por quê? Não sei. Dizem que se sentem-se bem. Mas está à noite. E há. Dizem que transmite os tipos de paz e essas coisas assim. Também transmite só uma coisa. Medo. Está salto nos cemitérios de noite. Aquilo não tem luz. E é verdade. Não. Não. Para quê? Para ir roubar as carteiras. Não. Há aqueles que lá vão. Vamos à próxima. Posso. É para a minha amiga. Pedi Uber para ela. Ok. Já estou no cálculo. Pedi para ela porque o celular dela caiu no vaso enquanto ela estava com problema de caganeira. Vamos ao próximo. Este é do Diogo Elias. Fala com Maria. Ela. Moço. Fala comigo, Dona Maria. Estou no prédio número 1150 e bate. Porra. Cagando a prédio. Dona Maria. Deixe-me namorar a sua filha. E ela. Cá, cá, cá. Não corte de mim. Não sou vagabundo. Deixa namorar a sua filha. Não corte de mim. Não corte de mim. Não sou vagabundo. Bora que já estou. Aí já ouvi. Já ouvi. Já ouvi. Já ouvi. Vamos ao próximo. Ele ou ela diz. Boa tarde. E ele. Fixa. Não te afaçam ficha. É consigo. Eu odeio que me mandem ficha. A pior coisa que me podem fazer é mandar-me um ficha. Não pode mandar um ficha. Eu fico logo com. Só com o meu calor acima. E ele diz. Estou aqui dentro do shopping. Ela sei. Você quer que eu entre aí. Posso tentar. Mas não sei se o cara cabe na escada rolante. E isso deve ter andado mesmo nas cenas. Andaram nas cenas? Desculpa lá. Qual tipo de cenas? As ceirolas. Farinha. Orengãos. Não tem drogas. Rolva. Rolva. Alison. Boa tarde. Boa tarde, Alison. Aguardo. É a Dilandis. É a Alison Dilandis. Aguardo um pouco porque estavam assaltando um carro ao meu lado e por isso não pude chegar até você. Meu Deus. Almeida, foi um moronho. Exatamente. Ele chamou o policial e ficou quietinho para não o roubar. Acho que ele ficou quietinho para não o roubar. Cobardolas. Cobardado. Madricas. Madricas. Duca, ele é para o lado do cobardado. É Madricas. Literária. Cobardado. Madricas. Estava lá eu toda cobardado. É Madricas. A pouca, a pouca, o outro final é Madricas. Este é do Diego. Ele diz assim. Boa noite. E o outro. Boa noite. Estou com o cobardado. Moço. Estou a caminho. É carente. É carente. É carente e acabou de se desenrolar ali qualquer coisa. Não, mas espera. Não. Mas foi o Uber é que mandou para ele. É carente. E ela, moço. E eu, estou a caminho. Carência. Carência. E é que vai se desenrolar ali qualquer coisa. Ah, pois vai. Nem que seja ela a fugir dele. E a gritar. Acorda, acorda. A agressão. Ela está a dar pátula e falso aí. Vamos ao próximo. Oi. Oi. Está solicitando Uber para deixar você no meio da ponte do Rio Negro. E ela, não, não. No início da ponte. Ah, tá. Achei que a senhora ia se matar. Espera. Ele foi um ato heroico. Por quê? Porque ele perguntou se a senhora queria se suicidar. Sim. E ela ia mesmo contar. Não. E ela disse para ela deixar no início da ponte. No início. Não era no meio da ponte. Ela seguiu a fazer o a pé. A ponte. Não é que é a pessoa matar. Exatamente. O ataque no calor. E vai me dar. E a ataque no calor. E vai fazer a ponte a pé. Para se refrescar um bocadinho. Que é para ir fresca para a morte. Ai, olha. A próxima é. Estarei esperando em frente à casa. Ok. Entendido. Estamos a caminho. Estamos. Você e quem? Eu e o veículo. Calma. Esse é aquele que se apega renunciado ao carro. Lando no nome. Estás a olhar para a pessoa. Eu estou a olhar para ti. Lando no meu carro. Está a tal como se fosse outra pessoa. Olha, por falar em carro. O meu carro, quando eu decidi tirar a carta, vai ser como uma pessoa para mim. Vês? Está aqui. Vai. Estamos a caminho. Vai ter roupinhas lá dentro. Está bom. Você vai vestir o carro. Vou vestir o carro. Como? Os tapetes vão condizendo com a parte do volante. As juntanças. Vamos andar no carro dela um dia e vamos pensar. E vamos à última. Chefe, tem jeito de trazer uma pílula do dia seguinte. Eu pago aqui. Ele tem. E ele cá 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 cá. E ele é lixado, viu? E ele, eu sei como é. Já viste? Até vou agora fazer uma lua de pílulas do dia seguinte. Mas, Sônia, tu podes pedir ao Uber para ir buscar a pizza. Esse é o Uber Eats. Então, Uber Cá. Ah, e tu vais pedir ao Uber Eats para ir buscar a uma pílula. Sim, pode acontecer. A Wells tem. Sim, exato. E bom, malta. Chegámos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Se quiserem mais vídeos destes, conversas de Uber ou conversas engraçadas, já sabem. Deixem na caixinha da descrição aqui embaixo nos comentários. Que tipo de vídeo também gostavam de ver aqui mais. Já sabem, se quiserem parte de hoje, também podem dizer. Não se esqueçam de subscrever o canal, de ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E já sabem, também sigam no Instagram. Porque o arroba vai estar aqui embaixo também. Que é via Vitorinho com dois A's no A22. E vemos-nos na próxima. Beijinhos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho